Eita, vida boa, né? Eita, desse jeito, rapaz? Até quando nós terminamos esse vício, né? Só passando tempo aqui um pouquinho, viu? Tá certo, eu vou aceitar. Ó, e tá aqui a chave, eu tô descendo pra praia. Agora tome de conta aí, viu? Presta atenção, que isso aqui é responsabilidade. Tô indo lá, viu? Tchau. Chega pra me dar a chave pra guardar? Não, meu filho, vamos pra casa que eu vou fechar aqui, ó. Chega, vai pra casa, eu posso fechar aqui. Tá certo, então tu fecha direitinho, né? É. Tá bom. Vai pra ali agora. Oxe, ia ser o que eu vou fazer com essa chave, ó. Vou chamar meus amigos tudinhos pra tomar banhe na piscina. Batum.. batum.. batum, foi na feira no dia Qual consegui ó? Ó, a chave. Pra que uma chave não serve de nada? O que tem de boa nela? Serve de nada? Essa chave aqui é da piscina. Vamo tomar banho embora! Que pai trabalha lá no homem, ó, o homem deixou com ele. Então bora tomar um banho! Eu vou também, bora, bora! Ei, Danato, pra cá pular! Oxi! Oxi, eu não abri! Oxi, pra cá botar! Danato já pulou! Ei, a gente já volta! Ai, que vim assim, né, pô! Ai, que vim assim, né, pô! Ai, 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 ai! Ai, os teus querem aqui pra nós descontinho! Não, 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 não!